Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você não, você é a canaia de massa. Calma. Confia em mim. Confio. Coroinha de greve. Bota aqui. Assim, pronto, aqui. Ó, ó, tá vendo? Ó. Agora, sim. Agora, sim. Tá ficando bonito ou não tá? Não é? Olha que legal. Deixa eu ver aqui. O delegado passando por um processo de beleza em nosso programa. Lembrando que não tem custo nenhum. A gente deixa bem claro. A gente vai pagar por uma peste dela. Quem paga aqui sou eu. Aqui não. Aqui não. Só naquele restinho de cabelo que tem aqui. Eu cumpri. É, isso. Vamos passar aqui, vamos lá. Vai ficar legal, viu, gente? Vai ficar muito, vai ficar muito, muito legal. E amanhã tem show, né? Amanhã tem show. O delegado... Gente, o delegado faz o primeiro show amanhã. Aonde é que você vai fazer o show amanhã? Onde é? Assim é no compagem. Desse jeito. Meu Deus. Aonde vai ser o show? No que seja café. Se eles quiserem. Que seja café. Que horas? No que seja café, não. A partir das sete horas. Sete da noite. No distrito industrial. No distrito industrial. Delegado ao vivo cantando. com o karaokê mágico. Ele leva um karaokê. Todo mundo canta o videoquê do delegado. Ei, amanhã. Repete o lugar que você vai cantar. Diga aí o lugar. O nome do... Vai. Que seja café. Que seja café. Onde é que fica o que seja café? No distrito industrial. Avenida Buditim. Sim. É lá. A partir das sete horas. Sete da noite. Quer dizer que você vai sair cedo do programa, né? É. Eu vou descontar. Menino, já que é meu cachê. Eu peço. Olha. Lucas... Lucas Biber Correio disse que não vai poder ir. Não vai poder ir. Não. Só eu e Deus e minha caixa de tom. Pronto. Tem que chegar lá e montar tudo. Graças a Deus. Tem que batalhar para dar o leite das crianças. Agora queima pouco aqui, viu? Não vou agora, não. Você quer levar o delegado... Espera aí. Espera aí. Você quer levar o delegado para a sua casa? Quer um show aniversário? Ele canta. Ele canta. E ele envolve todo mundo na festa. Ele canta e encanta. Não, mas eu estou falando muito sério. O show dele é muito bacana. Vai ver amanhã. Ele canta e tem o karaokê, né? O videoquê do delegado. Onde todo mundo participa. É muito mais envolvente. Todo mundo canta, se diverte. Ele coloca a letra de exposição. Precisa escolher a música que quiser. Verdade, é sim. Vamos dar só um retoque aqui para terminar. Isso está queimando tanto. Se é água oxigenada ou lava de vulcão. Meu Deus. Não é para usar assim na cara, não. Meu Deus. É, oxe. Na cara. As meninas botam nas pernas. Está queima. Nas dobrinhas aqui no vulcão. Não é? No beijo, não. Ninguém está botando no beijo, não. Agora vamos aqui terminar o nosso jumento. Vá. Coloca aqui a sopa, né? Isso. Essa sopa é um oferecimento da Achadinhos da Lê, que patrocinou. Por isso que eu disse a vocês, vocês não vão pagar nada. Obrigado, Lê. Vocês estavam preocupados que eu ia cobrar, né? Exato. Tem esse casaco. Tem esse casaco. Pronto, Jumento. Eu acho que é suficiente. Não é? Aqui assim. Vai fazendo, vai fazendo então. O delegado, se liga aí, tá? Não mexe não. Não mexe não, tá? Ele tem que sair da frente do telão para poder anunciar um produto aqui, tá? Vai para lá. Vai. Isso. Não está aparecendo um foragido. Se escondendo da justiça, né? Vai lá, vai lá. Esse é o jumento. E ali é o delegado. Daqui a pouco não vamos mostrar o resultado desse tratamento capilar, onde eu volto a dizer, eles não pagam nada por isso. Aí sai um presente da televisão, da TV A Crítica, que banca tudo isso. Tudo isso é bancado. Tudo aqui é pago. Essa televisão é uma mãe, né? Uma mãe. Eles não pagam nada por esse tratamento. Tudo por conta da nossa conta. Sargento Mota, Elis. Vamos amenerar o sargento Mota, né? Fala mais alto, Elis. Elis, é porque tem cabelo lá atrás. Pouquinho, mas tem, não é? É imaginário, mas tem. Você tem no sovaco? Eu raspo tudo, tá? Ainda sobrou muito ali. Sobrou muito? Quem quer cuidar do cabelo? Michelle! Michelle! Essa cor tá vencida, Michelle. Tá, tá, Michelle. Agora você é bom, não. Não é? Você vai dar o Zé. Zé. Eu já comprei aqui, tá pra retocar. Vem cá, Zé. Vem, vem, vem. Zé, vem. Vai ficar bonito, já é, né? Olha, eu... Vai dar uma cara de foragido, todo mundo aqui, porque não é ou de maluquilo. Vamos lá, vai. Por favor, produção. A versão é chum do fogo. Vai, vai, rápido, rápido. Aê, aí, 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 meu Deus do céu. Vai cá, Jeg. Você foi o penúltimo, né? Zé, ressaca, vem cá. Vem cá, vem cá. Vamos lá. Deixa eu ver se o produto está agindo. Tá, tá, tá. Pode lavar, pode lavar. Já saiu pra lavar os cabelos o jumento, o delegado, tromba e agora o Zé, ressaca. A Michele continuou no tratamento especial, lembrando mais uma vez que você não vai pagar nada por isso, nada, nada, nada. Tá, esse é um presente da TV Arcrítica, da família Caldeiraro, que disse, olha, não cobre, não cobre. Isso aí é um presente que a gente está te dando. Já, já vamos ver o resultado. Vamos lá, chegou a hora. Senhoras e senhores, esse é o resultado do tratamento capilar do delegado. Olha aí, gostou do resultado? Muito, bastante. É o Transforma Cão desse programa, né? A gente faz isso com o maior carinho, lembrando que você não vai pagar nada por isso, tá? Dá uma voltinha. Vou pagar por uma peste de agita, eu estou de maracajal, olha. Dá uma voltinha. Isso, tá lindo, tá lindo, lindo, lindo. Elis, gostou, Elis? Não tá lindo? Amanhã o show vai ser um espetáculo. Olha pra aí. Amanhã... Tá lindo, na moral, ficou bonito. Ficou bonito, ficou bonito. Vem cá, vem cá. Agora vem cá, saca. Meu Deus, conheço do fogo. Olha aqui, Elis, que coisa linda. Olha aí. Ei, fios de cobre, né? Estamos lançando esse modelo. Vudu, vem cá, Vudu. Mais um. Olha o time se formando. Cada dia mais forte, né? Sobrou o interretocado. Tem uma falha aqui, não é? Tem. É, cadê? Uma anoda, uma anoda. Cadê? Deixa eu ver. É uma anoda, né? É. Quer isso aí, você impinge, é? Não, é falha mesmo. É um sinal não, ali. É moda, é? Não, mas... O outro é um dálmata, né? Ué. Mas amanhã a gente corrige, tá? Amanhã a gente corrige. Olha, fica andando aqui. Cadê? Cadê? É... Falta o Jumento e falta a Michelle Obama. Cadê? Jumento e a Michelle, cadê? Vamos lá. Delegado, o mais bonito foi o seu. Dá um close aqui nele, por favor, o Tom Grat. Vai girando devagarzinho, por favor, olhando para a câmera. Aquela câmera, por favor. Tá tão grado. Satã fechou o ré. Elis, na moral, não ficou bonito? É. Vem cá, Jumento. Ele tá mantendo a sua... Olha aí, Roberto Leal, né? Olha aí, Elis. Ficou bonito, tá? O danado, ele tem o cabelo bom, né? Ajuda bastante. Olha aí. Tá satisfeito, Jumento, com o resultado? Tô, tô, tô. Então, ó, mantenha a sua identidade preservada, né? Vem pra cá, vem pra cá. Ajuda o seu amigo pra ele não tombar, coitado. Ei, meu filho. Volte. Volte. Deixa ele lá, deixa ele lá, vá. Agora, cadê a Michelle Obama? Michelle Obama. Cadê a Michelle? Hum. Tá se lavando. Tá se lavando. Tá. Elis, vamos ver do YouTube. Pessoal, quem mais vocês gostaram do novo visual? Qual é? Fica os três aqui. Fica os três. Atenção, Tome e Gretchen, prepara pra... Eu quero a opinião do povo. Quem ficou mais bonito na opinião de vocês? Por favor. Por favor. Vem cá, vamos ver. Michelle e agora... E o delegado? Olha como ficou lindo, gente. Close aqui no Michelle. Novo visual. É um novo, né? É um novo homem. Mostra aqui. E jogaram coral na cara dele. Quem vai querer dar baculese da gente? É assim. Ele ficou legal. Ele tá a cara do cantor do Metallica. Cara de ferro, Lujão. E ferro, Jó, a cara dela. Inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né? Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada. Tudo que tu presta, o que tu presta também. Tá aqui no nosso canal.